Olá! Encontrar pessoas conhecidas e esquecer o nome. Não se lembrar de fatos ocorridos. Ir buscar algum objeto e ao chegar no destino não se lembrar mesmo o que foi procurar. Ficamos assustados quando achamos que a nossa memória não está boa, pois logo pensamos no Alzheimer. Muitos fatores podem causar falhas de memória e, claro, nem sempre é o Alzheimer. Mas a doença realmente resulta em memória reduzida, alterações no comportamento, falhas de raciocínio e até dificuldade em reconhecer pessoas e objetos. A Organização Mundial de Saúde instituiu o dia 21 de setembro como data oficial dedicada mundialmente a ações e campanhas de conscientização sobre o Alzheimer. Com o aumento da expectativa de vida da população, cresce também a chance de se conviver com doenças como essa. Esse é o grande desafio, pois o grau de comprometimento gerado pela doença interfere na qualidade de vida do portador e de quem convive com ele. E hoje nós vamos fazer um debate sobre essa doença, que transforma a vida de toda a família, para entender quais são os fatores de risco para o Alzheimer e como ele se desenvolve. A perda de memória é sempre o primeiro sinal da doença? Como é feito o diagnóstico? Existe algum exame específico? E uma vez diagnosticada a doença, é possível retardar a progressão? Será que condutas ao longo da vida podem ajudar a prevenir o Alzheimer, como, por exemplo, exercício de memória e raciocínio? E conto aos familiares, que cuidados devem ter para não ficarem estressados? Essas são algumas questões que serão discutidas no programa. Fique com a gente e aproveite para esclarecer a sua dúvida. Está no ar, pense saúde! Música 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 Para falar sobre a doença de Alzheimer, o Dr. Leonardo Dornas, a Dr. Caroline Miranda Botelho e o geriatra Dr. Estevam Alves Valle. Como eu falei no início, gostaríamos de incluir a sua dúvida, a sua pergunta ou comentário ou até mesmo seu depoimento nesse debate. Participe pelo telefone 32090119 ou envie e-mail para a gente para saúde.tvhorizonte.com.br. Eu agradeço a presença de vocês no programa. Como eu falei no anterior, um tema que gera um grande medo nas pessoas. Qualquer lapsozinho de memória, as pessoas ficam, epa, olha o alemão aí, olha o Alzheimer. E vamos então começar entendendo o que é essa doença e entendendo também que toda falha de memória a gente pode associar com a doença ou não, né, Dr. Leonardo? Boa noite, Marcelo. Na verdade, não. Seguramente, lapso de memória são fenômenos extremamente comuns no dia a dia e é normal que a gente esqueça um objeto, esqueça o que foi fazer quando se deslocou alguma região da casa ou coisas desse tipo. De uma forma geral, eu costumo explicar aos pacientes que existem várias etapas de uma alteração da cognição. O primeiro termo seria o que é a cognição. A cognição é um conjunto de funções mentais responsáveis pelo nosso convívio, nosso aprendizado no dia a dia. Então, a gente pode separar dentro das funções cognitivas a memória, que é muito importante na doença de Alzheimer, mas também atenção, cálculo, linguagem, raciocínio abstrato, praxias, que são programas que a gente aprende. Então, alterações da função cognitiva podem ocorrer em qualquer idade e serem ou não sinais de doença. Nessa linha que tem divisões, assim, bem pouco definidas, no extremo estaria a cognição normal, a pessoa que se desenvolveu normalmente, né, que tem vida social, ativa, laborativa, constituiu família. Se ela não desenvolveu isso, ela pode ter um déficit específico, por exemplo, uma dificuldade de leitura, uma dislexia, ou pode ter um retardo, um retardo mental leve, moderado. Mas se ela desenvolveu uma cognição normal, isso pode mudar ao longo da vida. Existe uma perda normal do envelhecimento, que é meio controverso, até onde isso é normal, mas o nosso cérebro reduz de tamanho, reduz de peso o envelhecimento. Então, algumas pequenas modificações são frequentes ou mais frequentes com o envelhecimento, mas não é normal ficar demente, não é normal ter problemas mais sérios de memória. Essas mudanças, talvez sutis, estão dentro do que a gente chama de envelhecimento cerebral harmônico, ou normal. Certo. Existe um outro estágio, que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, que seria uma alteração leve das funções cognitivas, memória ou outras, sem grandes repercussões funcionais. E existe o que a gente chama de demência, que é uma perda progressiva, maior e com impacto funcional no dia a dia do paciente. O Alzheimer, então, está dentro dessa demência? O Alzheimer está dentro do grupo de uma síndrome demencial, um quadro demencial. Isso é importante porque é uma confusão frequente. Os pacientes chegam e falam, doutor, mas ele está com Alzheimer, mas não é demência. É muito importante esclarecer que a demência é um diagnóstico sindrômico, é um diagnóstico que quer dizer um conjunto de sinais e sintomas que envolve perda de funções cognitivas com repercussão funcional. E existem várias causas de demência. A principal causa de demência no nosso meio, no mundo de uma forma geral, é a doença de Alzheimer ou demência de Alzheimer. Mas nem todo esquecimento é a doença de Alzheimer, e nem toda doença de Alzheimer cursa inicialmente com memória. Com esquecimento? É, algumas coisas podem mudar. Antes de eu saber, então, os outros sinais ou sintomas que podem aparecer, o doutor Leonardo falou de deste cognitivo leve. E, às vezes, as pessoas vão fazer um diagnóstico, tem essa resposta deste cognitivo leve. Será que isso é um genérico do Alzheimer ou um jeito suave de falar? Ou é um princípio dessa doença ou não? São duas entidades diferentes, doutora Carolina. Como o doutor Leonardo já disse, o comprometimento cognitivo leve, ele tem até uma controvérsia. Ele pode ser nomeado como um estágio inicial da doença, que, posteriormente, haverá uma conversão para o quadro demencial franco, ou ele pode ainda ocorrer em pacientes que não estão doentes, que não são portadores de demência e que têm um comprometimento benigno relacionado à idade. Então, nós ainda não sabemos quando ocorrerá essa conversão do quadro de esquecimento benigno relacionado à idade, um indivíduo que vem com um esquecimento que não está afetando a sua memória de trabalho, não está afetando as suas atividades cotidianas, e quando haverá essa conversão para um quadro demencial franco, que é quando o neurologista iniciará um tratamento com um medicamento ou não. E existe ainda a controvérsia se poderemos também iniciar um tratamento ainda no estágio de comprometimento cognitivo leve, para poder, talvez, retardar ou evitar essa conversão para um quadro demencial franco. Então, essa questão do comprometimento cognitivo leve, ela tem essas nuances. Uma linha tenue, né? É um contínuo, né? Os sintomas podem, podemos falar que há uma linha, uma continuidade. O paciente com a cognição normal, ele passa deste estágio para um déficit cognitivo leve, e, em seguida, ele pode converter ou não para a doença franca, a doença de Alzheimer ou o quadro demencial franco. O doutor Leonardo citou aqui que o déficit de memória nem sempre é o primeiro sintoma. Doutor Estevam, eu gostaria que você comentasse, então, dos outros sinais que podem aparecer no Alzheimer. A memória, o comprometimento da memória, sem dúvida, é o marcador principal, né? Mas a gente pode observar outros prejuízos na vida da pessoa que não a memória. Eu citaria aqui prejuízo na linguagem, um empobrecimento da linguagem, a pessoa perde as palavras para nomear determinados objetos ou determinadas coisas. A outra situação que a gente poderia encontrar seria o comprometimento do julgamento, do juízo, né? A pessoa, ela passa a se envolver com situações arriscadas, ela passa a dirigir de uma maneira perigosa, ela passa a não cuidar do dinheiro como ela usualmente cuidava. Então, é importante frisar esse ponto, porque muita gente se liga na questão da memória, mas, às vezes, outros prejuízos vão surgindo para compor o quadro da doença de Alzheimer. Dentre esses outros prejuízos, o comportamento, existe também um fator comportamental, às vezes, uma pessoa que é muito tranquila, fica mais irritadiça ou vice-versa, mas daqui a pouco, no próximo bloco, a gente comenta isso, que isso não dá tempo. Nós vamos para o intervalo, estamos falando de Alzheimer, e você pode participar. Só que antes de ir para o intervalo, eu vou falar da campanha Faço Parte. Você conhece? É que, com a sua ajuda, a Catedral Cristo Rei vai construir uma praça especialmente dedicada às famílias. A praça terá a seu redor um grande terço, no qual será possível rezar com os amigos, com o grupo de terço e com a família. A previsão é de que as obras de edificação da Praça das Famílias comecem no início de 2015. E você pode fazer parte desse importante projeto. Faça parte e tenha o seu nome ou o de seus familiares eternizado em uma das contas do terço das famílias. Para saber como, ligue em horário comercial para 3269-3100, código de área 31, ou acesse catedralcristoreibh.com.br. Faça parte você também. Agora um breve intervalo. Enquanto isso, participe com a gente, mande a sua pergunta, dúvida ou comentário. Alzheimer é o tema. O telefone para participar é 3209-019. E o e-mail é saúde-arroba-tvhorizonte.com.br. Voltamos em instantes.